Agora? Você não tá vendo o controle do telefone, não é? Sim, eu tô querendo jogar só, rapaz. Ação, não é? Pera aí, eu vou desligar. Deixa eu ver aí. Tá me passando com a figura aqui. Não quebrou não, rapaz. Não quebrou. É, Chico. Oba, ah, Chico. Um trióvel e a tela toda, Chico. E a hora, rapaz. Eu conheço um lugar que conserta. Aonde? Vai, bichinho. Digital, digital, como é? Digital selo. Bora. Vai botar na tela. Bora, meu pai. Aqui conserta. Ô, quebrou. Você quebrou o celular? O celular do meu pai quebrou aqui, conserta. Você sabe que o celular vai ser aqui, né? Aqui é um iPhone 1. É um iPhone 1. É um iPhone 1. Isso é. É um iPhone 1 da geração, viu? Tá me chamando de ver? A gente quer consertar ele. A gente não. Eu quero consertar. É trabalho. Ele me deixou aí. Essas crianças, né? É, é cheio de barba. Vem almoçar os dias de dia, velho. Né? Tem quanto tempo? 40 minutinhos a entrada do senhor. Rápido assim? É, mas... Isso é, vamos fazer o nosso... 40. Ah, meu Deus do céu. Vai levar o celular do seu lado. Vamos ver um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho. Opa, e cadê a educação? Quanto é isso aqui, Lari? 130. 130, pai. Você tem dinheiro, hein? Você tem dinheiro, hein? Eu tenho dinheiro, mas você tem... Você tem dinheiro... Ah, você tem dinheiro. Mas você compra... Eu compro. Eu compro. Aí a gente passa as duas vezes. Você me chama de... Aí eu tô aí, pai. Eu tô aí, pai. Aqui, moço. Salgado de senhoras. Nove mil e cinco. Peraí, peraí. Peraí, o que é, pai? Peraí, o que é, pai? Peraí. Isso aí. Peraí. Peraí que eu não... Eu quero jogar o flip-flip agora. Cadê o controle que é? Peraí, a mãe... Você, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe... Eu já falei com a menina ali. Papai, esse couro... Tá com a amnésia, já, é? Eu não faço isso, pai. Ô, ele é toda... Imagina, ele é o meu... E eu botar um presente pra ele. Eu também te valorei. É que você tá cartão, né, meu? Sim, tá. Aí, pai. Tu já põe aí. A menina espécie do outro. É, é muito... Ah, pai, ó. Isso aí. Você acha que você ia falar com seu pai? Não, imagina. Peraí que a menina tá falando. É mesmo? Não sinto. Sinto. Eu não sinto muito a ele. Eu não sinto muito a ele. Aí, ó. É bonita, obrigada. É. Ah, tá lá. Aí, eu quero que eu tô sentindo. Oi. Acerta o cartão. Que acerta, pai. Eu não falei. Obrigado, digital selva. Eu vou até dar um presente ao senhor também. Ok. Tem as canequinhas ali, com padrinho. Eu sou um patrinho. Vocês sabem? Eu preciso acender. Pode apanhar. A manhã te dou. A manhã te dou a lembrança. Obrigado, digital selva. Obrigado, digital selva. Obrigado, digital selva. Obrigado, digital selva. O que tá o selva? Aqui você encontra presentes criativos. Cava, fone de ouvido, fone YouTube, fone e tudo mais. Aqui é uma assistência técnica. Técnico. Quase tudo aqui também. Eu falei com vocês da sua célula aqui. Comprar capinha de celular. E a localização aí. Frente a DNA mais técnica ali. Frente a DNA mais técnica. E a sua célula. E o outro lado da feirinha. Tô me junto. Isso aí. Fone, Bluetooth, headphone, cabo pra todos os seus trabalhos de celular. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho